Pense duas vezes antes de começar a namorar duas garotas ao mesmo tempo! Esse é a arte! O barman mais quente da cidade! Ai! Estou bem! O barman pode me apoiar! Certo! Tchau, tchau! Ufa! Eu terei o meu de sempre! Não! Um de sempre diferente! E dois cubos de gelo, por favor! Tome um terceiro por minha conta, linda! Oh! Ele é tão generoso! E que cavaleiro! Aqui está a próxima cliente! Isso está limpo? Não está limpo o suficiente! Agora está melhor! Você pode entrar, senhorita Ashley! Obrigada, Martin! Ufa! Está calor aqui! Eu preciso de um coquetel refrescante! Sim! Com limão! Obrigada! Aqui está um limão extra por conta da casa, senhorita! Meu Deus! Que amável da sua parte! Holly tem que ir! Mas ela não quer se despedir do barman! Até mais, Arty! Um filme em seis! Martin, estou pagando! E vou deixar uma boa gorjeta ao barman! Fique com o troco! Vejo você em breve, lindo! Ah, não! As duas garotas marcaram o encontro exatamente na mesma hora! Um café e um filme, ambos seis horas! Qual devo escolher? Mas por que escolher quando posso ir aos dois encontros ao mesmo tempo? Um encontro de filme com Holly! Estamos com pressa! Deixe-nos passar! Finalmente o filme está começando! Querida, eu já volto, ok? Onde você vai? Vou pegar pipoca, já que a sua caiu! Onde está meu pá? Vamos esperar mais cinco minutos, Martin! Aqui está ele! Desculpe, estou atrasado! Eu estava pegando pipoca pra você! Oh, que fofo! Martin, cuide disso! Essas flores são pra você também, linda! Oh, você é tão atencioso! Que encontro doce! Ops! Estranho! Eu volto já! Vou pegar isso emprestado! Obrigado! Ei! Aqui está sua pipoca, Holly! Ufa! Está quente, estou encharcado! Ah, eu já vi esse filme! Essa é a parte mais assustadora! Você deve fechar os olhos! E não os abra até eu dizer! Estou aqui! O que há com essa monstruosidade molhada que você está vestindo? Martin, camisa! Ai, cara! Eu tenho que ir! Mas eu me diverti muito! Holly, você pode abrir os olhos! Ufa! Que bom que você não viu isso! Nunca mais vamos ver um filme de desenho animado! Bom dia! Ah, não! As duas meninas fazem aniversário hoje! Eu terei que usar armas grandes! Comprei um iPhone para cada uma das minhas namoradas! É um ótimo presente! Ah, olá, Art! Esses telefones são pra mim? Você não conseguiu escolher uma cor! Isso é tão fofo! Vou pegar os dois! Muito obrigada, querido! Feliz aniversário, Ashley! Vou ter que dar a Holly algo mais natural! Feliz aniversário, Holly! Eca! Onde está meu presente? Eu quero uma surpresa! Tchau, telefone! Vou sempre me lembrar de você! Ah! Um telefone igual ao seu! Obrigada pelo presente! Sempre quis um assim! Tchau! Ok! Claro! Você pode entrar, senhorita Ashley! É arte, querido! O que é isso? Você tem batom na camisa! Eu posso explicar! Esse é meu batom! Porque eu... Tenho um trabalho de meio período como palhaço! Quer um balão? Uma flor para Ashley! E uma espada Jedi para Martin! Faça uma festa todos os dias! É hora de ir ao encontro com Holly! Ah, Holly! Meu pai está me ligando! Oi, papai! Estou caminhando com o Archie! Sim, quer dizer oi? Espera! Você está morto, cara! Tome cuidado! O que aconteceu? Pai, você é o mais fofo! Eu também te amo! Te vejo em breve! Eu não posso mais fazer isso! Eu preciso terminar com as duas! Mas como? Elas vão pirar se eu as largar! Aqui está uma ideia! Eu preciso fazer com que elas terminem comigo! Ótimo plano! Ashley, posso ver seu telefone? Opa! Eu deixei cair! Você é tão engraçado! Martin, novo telefone! Olha! Essa é minha coleção de pôneis de ouro! Plano B! Garçom! Nos dê o item mais caro do menu! Na verdade, nos dê dois! Ou três! E sobremesa? Obrigado! Seu pedido! Que noite ótima! Estou com tanta fome! Conta, por favor! Uau! Querida, eu não tenho dinheiro! Você pode pegar isso? Claro! Martin! Conta paga! Deixe uma boa gorjeta também! Martin, fique com o troco! Plano C! Não olhe pra trás! Ashley, eu sou uma pessoa terrível! Eu sou um louco! Olhe pra mim! Olhe pra mim! Você é tão bobo, Art! Eu te amo porque você é o único! O plano falhou! Agora é hora de arruinar meu relacionamento com Holly! Ah, oi, Art! Eu estou malhando! Ops! Esse é um momento ruim para terminar! Vou terminar com ela em casa! Entre, campeão! Gosta de boxe? Quer malhar? Aqui está minha chance! Essa família não precisa de um fraco como eu! Ops! K.O! Art, acorde! Papai, como você pode? Que cara incrível! Ele sabe levar um golpe! Bem-vindo à família! Vou fazer a coisa certa! Vou contar todas minhas duas namoradas! Oi, meninas! Holly, Ashley, digam olá! Temos que terminar! Porque eu estava namorando vocês duas ao mesmo tempo! O quê? Ashley? Que nome lindo! E você tem unhas lindas, Holly! Vamos! Vou levá-la ao meu novo salão! Você vai gostar! Mas e... Ufa! Está tudo bem! Eu sou um gênio! Sente-se aí, gênio! Ops! Gostou da nossa história romântica? Então comente abaixo e diga-nos se você já ouviu falar de algo assim acontecendo! E o que você teria feito se isso acontecesse com você? E galera, inscrevam-se no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem no sino! Não percam nenhum novo vídeo hilário do WooHoo!